Fala pessoal, fala se não é Sandro na situação, como é que vocês estão, tudo certinho pessoal? Pessoal hoje a tarefa hoje é subir e o problema todo que de frente esse veio de pedras em casas eu vou tentar mostrar com um pouco de sorte, se não tiver movimentado eu vou tirar, tentar extrair algumas problemas, o problema todo que a matriz dela é granito, então é bem duro aqui pessoal, estou tirando as amostras daqui, está vendo? ver se eu tiro com a mão, muita gente está vendo, pessoal conversando aqui pessoal, vou tentar recolher um pouco de material aqui ó, aqui é a minha material aqui, mara que esteja vindo alguma coisa aqui para eu estar mostrando para vocês, está vendo aqui ó eu vou lavar e tomara que tenha vindo alguma coisa aqui legal, vou estar mostrando para vocês está sujo, né? vou botar nessa sacola aqui o movimento todo que aqui é muito movimentado pessoal, vou tirar só isso aqui mesmo, não vou abusar da sorte não está cheio, está vendo pessoal? olha aqui ó, o lugar mais forte pessoal o lugar mais forte está vendo aqui ó, essa rocha branca aqui ó aqui acho que vai dar para mostrar mais porque está olha o tamanho dessa gema aqui menino está vendo aqui ó tamanho de uma azeitona ó, está vendo aqui ó olha lá será que eu consigo tirar hein? aqui para baixo aqui estou falando para vocês, a vez eu coloco o vídeo aí é, é, ilustrativo olha só a quantidade de pedra que tem aqui menino coloco o vídeo ilustrativo aí de terceiros mas eu coloco os créditos, está entendendo pessoal? falei para vocês que tinha pedra do tamanho isso aqui ó isso aqui é uma granada de qualidade digna de, mas olha só o tamanho da pedra está em cima dela não sei se eu arrisco tirar aqui para baixo pessoal é porque as vezes a pessoa vê assim ah, será que é verdade esses vídeos aí os vídeos que eu tenho colocado e as pessoas duvidam muito, está entendendo? duvida aqui ó o tamanho dessa gema aqui ó deixa eu ver se eu consigo focar aqui ó está vendo aqui? aqui ó gema de granada de qualidade pronta para lapidação olha aqui mais aqui e aqui para baixo essa aqui ó eu prometi para vocês não falei para vocês que tinha pedra encravada aqui do tamanho do carozo da azeitona carozo da azeitona inteira olha aqui para cá aqui está a véspera de carnaval pessoal então está muito movimentado eu vou tentar tirar essa aqui pessoal espera aí estou chegando bem perto dela estou com medo de quebrar ela deixa eu cuidar está vendo? já quebrei aqui já vamos continuar pessoal consegui tirar de cima só que ela caiu aqui eu não sei onde foi parar gente agora essa aqui ó eu vou conseguir tirar ela acho que na mão eu já dei umas porradas já mara que ela solte está vendo aqui ó com medo dela cair no chão eu perdi ela também aqui ó tirei falei para vocês deixa eu dar um zoom aqui aí vou lavar ela e mostrar melhor em casa estou falando para vocês que você consegue achar pedra encravada assim ó você vê os vídeos e fala isso é mentira eu duvido muito disso aí então vou mostrar para vocês aqui ó na entrega já que vocês duvidam dos vídeos dos gringos vou chegar em casa e vou lavar isso aqui para mostrar para vocês vamos embora então vamos lá pessoal vamos para o respaldo aí das pedras que a gente conseguiu coletar lá antes de mais nada queria pedir mais uma vez se você pudesse escrever e agradecer muito deixar seu like a gente tem um grupo de whatsapp vai estar no primeiro comentário fixado beleza se quiser participar tem gente lá que faz detectorismo outros garimpos alguns até arrisco fabricar alguns equipamentos de garimpo tipo calha concentradora e por aí vai beleza já se inscreveu já show de bola vamos lá bom pessoal então é isso aí esses aqui são os cascados que a gente andou pegando lá pessoal deixa eu ver eu estou sem iluminação hoje hein pessoal está bem precário aqui a iluminação tá vendo aí ó deixa eu ver aqui essa aqui foi a que a gente catou lá por último deixa eu ver se eu consigo mostrar hoje está sem sol aqui hoje está uma beleza tá vendo aí olha ela aí o pessoal falou assim ah mas não consegue achar gema consegue essa aqui quebrou ainda aí viu pessoal tá vendo aí ó vermelho vinho pena que eu não tenho uma lanterna aqui pra mostrar pra vocês a cor dela mas é isso aí deixa eu ver aqui a grandona eu também achei ela depois deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui não sei se é essa aqui acho que é essa aqui mesmo vamos lá aí ó só que muito movimentado né pessoal muito movimentado saiu uma drusa lá deixa eu ver se eu consigo limpar ela aqui aqui ó beleza cristal de quartzo granada aí ó legal né crivada aí ela encrostada assim ó ela fica escura tá entendendo mas se você tirar quer ver ficar um pedaço aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó um pedaço aqui eu acho que com esse pedaço aqui eu consigo pegar a luz do um pouco dessa claridade pra mostrar pra vocês viu aí sai tudo saindo daquele veio lá pessoal mas é isso bom mas é isso aí mais uma vez peço carecidamente que você se inscreva deixa o seu like faça parte da família tá bom queria agradecer muito aos inscritos que vocês já são inscritos já mas é isso família forte abraço fique todos com Deus não se esqueça de se cuidar e até a próxima